PNLD 2021, Objeto 2, escolha para o ensino médio prevista para acontecer de 16 de julho a 13 de agosto de 2021. Áreas do conhecimento e obras didáticas específicas, pela Diretoria de Ensino de Mauá. O PNLD é um programa destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, as escolas públicas de educação básica. Teremos nos anos de 2021 e 2022 a escolha dos objetos de 1 a 5. Nos concentraremos aqui no Objeto 2, que são obras por área de conhecimento e obras específicas. A escolha está prevista para acontecer de 16 de julho a 13 de agosto de 2021. Obras por área de conhecimento Estão divididas em seis volumes. A escola deverá indicar quais volumes deverão ser destinados a cada ano do ensino médio. Não há limite de indicação de volume por ano. Mas, se um determinado volume for indicado para um ano específico, esse mesmo volume não poderá ser indicado para outro ano do ensino médio. A escola também não é obrigada a indicar todos os volumes de determinada área do conhecimento. As obras estão divididas em quatro áreas. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, cada uma com seis volumes. Obras específicas São compostas por volumes únicos, as obras didáticas específicas de língua inglesa e ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com matemática, são independentes, podendo ser escolhidas de editoras diferentes. Indicação de obras O contrário também é verdadeiro. Se a escola indicar escolha para a obra específica de língua portuguesa sem vinculação à área do conhecimento em linguagens e suas tecnologias, deverá registrar obrigatoriamente escolha de uma obra de linguagens e suas tecnologias. Primeira e segunda opção Para cada obra, devem ser escolhidas duas opções de editoras diferentes. Depois que a primeira opção foi digitada, obrigatoriamente o gestor deve indicar uma obra que deseja receber em segunda opção. Caso não seja possível a UFNDE, a contratação da editora da primeira opção serão distribuídas as obras indicadas em segunda opção. Por esse motivo, a escolha da segunda opção precisa ser tão cuidadosa quanto a da primeira. Editoras diferentes A escolha de uma obra de editora específica não impede que sejam escolhidas editoras diferentes em outras obras. Exemplo, a escola pode escolher uma obra de linguagens e suas tecnologias da editora Abelha e uma obra de matemática e suas tecnologias da editora Borboleta. Registro A escola deverá registrar a escolha para todas as obras em um mesmo momento. O sistema não prosseguirá se a escola deixar de indicar alguma obra, excetuando-se os casos de obras que a escola não queira receber. A gravação do registro de escolha poderá ser alterada a qualquer momento durante o período da escolha. Prevalecerá sempre o último registro gravado. Para proteger o registro da sua escola, é necessário finalizá-lo. Ao finalizar o registro, não poderá mais ser alterado, mesmo que ainda esteja vigente o período de registro para a escolha. Ata As escolas deverão inserir a ata da reunião da escolha no sistema PDD Interativo CIMEC e, caso não o façam, precisam apresentar uma justificativa. Acesso às obras Os livros serão disponibilizados integralmente, mediante senha gerada pelo sistema PDD Interativo ao gestor da escola. Para a visualização pelos professores, durante o período de registro, dá escolha no guia PNLD, cujo link está na descrição deste vídeo. Plataforma PDDE A escolha será registrada no sistema PDD Interativo, no endereço eletrônico que segue na descrição do vídeo. E esse registro somente poderá ser efetuado mediante CPF e senha do gestor da escola. Nós sugerimos que, previamente, ao longo do mês de julho, seja testada a habilitação dos diretores de escola para que, na ocasião da escolha, todos estejam com as suas senhas em mente. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Um beijo! Música